Levantando poeira Sou a minha bandeira Levantando poeira Sou a gafieira Vejam só o meu gingado O meu balanciado O meu moto de dançar Eu sou arte, eu sou povo Estou aqui de novo Voltei para mostrar Minha ginga, minha dança Pra nossas crianças aprenderem Pra que num futuro Num sorriso puro me ajude a viver Bom é socorro, perigo Eu não corro de morrer Mas se acontecer A juventude toma uma atitude Pra me defender Bom é socorro, perigo Eu não corro de morrer Mas se acontecer A juventude toma uma atitude Pra me defender Olha eu aí Levantando a minha bandeira Levantando poeira Eu sou a gafieira Vejam só o meu gingado Meu balanciado O meu modo de dançar Eu sou arte, eu sou povo Estou aqui de novo Vim para mostrar Minha ginga, minha dança Pra nossas crianças aprenderem Pra que num futuro Num sorriso puro Me ajude a viver Com é socorro, perigo Com é socorro, perigo Eu não corro de morrer Mas se acontecer A juventude toma uma atitude Pra me defender Euoun uncertain Eu ou nãoAngel Eu sei lá Mas se зачем